Ano novo, que tal trocar aquela máquina de costura que já tá bem velhinha, bem gasta por uma novinha, minha amiga, zero bala. Você pode adquirir esse mês condições especiais na ServiMac, parceiro do Programa Mulher.com. Liga agora de qualquer lugar do Brasil, porque tem uma equipe de plantão prontinha pra receber a sua ligação. Anote o telefone 011-2227-5780. Vários modelos, eu tenho certeza que uma vai te agradar. 011-2227-5780. Todos os contatos estão no vídeo. E aí você recebendo a máquina em casa, no conforto do lar, já pode fazer peças lindas e ganhar um dinheirinho extra nesse começo de ano. Tudo bem, Cissa? Pra ajudar a turminha a ganhar dinheiro? Que legal a ideia de hoje, não? Nossa, essa ideia aqui, tem uma telespectadora que ela tá fazendo saída de praia, de algumas sugestões que eu já dei em outros programas atrás. E ela tá com uma dificuldade de fazer esse tipo de modelo, porque ele é um modelo quase quadrado e como costurar. E aqui a lateral, essa manga lembra morcego, né? É, seria o modelo morcego. Olha, gente. Olha, esse daí, ele é um GG, isso com um metro de tecido, dois metros de tecido por 1,50 de largura, você faz duas peças. Essa peça que é um GG, que é pra uma pessoa bem avantajada, né? E você também faz uma outra saída de praia. Você viu que pra você, aí não tem um metro daqui até embaixo. Esse aqui tá com 1,60 só. Tá. Ele tá com 1,60, que é pra uma pessoa quase da minha altura, e essa pessoa pesa mais de 110 quilos. Dá até pra usar como vestidinho, né, Cissa? E ela vai usar com leg, com bermuda, então eu fiz essa sugestão. E é muito simples e fácil você ganhar dinheiro com uma máquina de costura hoje, fazendo peças pra praia ou blusinhas pra você revender, com uma máquina de costura da Broda. O modelo é a mesma da blusa que você tá usando? É o mesmo modelo. Só que daí você fez blusa e não a saída de praia. Eu fiz uma blusinha. Olha, gente, que bacana. Ah, dá pra ver direitinho agora o efeito da manga. Vamos virar essa daqui, Cissa? Aí, ó. Olha aqui, ó. Você tá vendo o que eu fiz? Tá legal. E eu usei, como as máquinas da Broda, ela costura qualquer tipo de tecido, eu trabalhei com uma renda de lycra. Olha aqui, ó. Que coisa legal. Que linda coisa. Eu poderia fazer... Eu não coloquei o elástico na cintura, porque eu fiz ela mais ajustadinha aqui pra mim na cintura. E eu pus um bode embaixo, né, porque ele é transparente, então fica muito bonito. Olha aqui, ó. Aí é só não fazer muito comprida, né? É um U, você tá vendo? É um U, olha. Se você olhar embaixo, ela fica em formato de um U. E vem até aqui quase a manga, né, olha. Simples. Duas costuras, né? Vamos aprender a montar agora. Vamos aprender? Eu vou dar uma dica. Então, liga agora, minha amiga, lá na Servimac, vamos ganhar dinheiro. Condições especiais. Fala que tá assistindo mulher.com que tem surpresa. Não, e começo de ano, né? Começo de ano, a gente tá precisando de renovar a nossa vida. Você tá deprimida, não sabe o que fazer, minha amiga? Levanta a cabeça. Bora pra frente. Olha aqui, Tati. Eu trouxe até assim, um... Aqui, olha, um prospectozinho pequeno. Pode mostrar pra essa aqui. Pra essa aqui mesmo. Olha aqui, ó. Peguei uma folhinha de sulfite. Você imagina. Aqui eu coloquei um metro, mais um metro, dois, que é a parte das costas. Seriam dois metros de tecido. O tecido, ele tem 1,50 de largura, Tati. Certo. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz aqui só uma demonstração simples, porque como o tecido é grande, não dá, às vezes, pra gente mostrar. Aqui é onde vai o elástico. Daqui, até na altura do ombro, você pode colocar de 30, e se a pessoa tiver muito busto, você pode colocar 35. Se a pessoa for miudinha que nem você, 27, 28 de altura. É de 35 a 27. Tá. Então, no meu caso, que eu tenho 1,80, eu coloco 30 pra mim. Então, dá certinho. Olha, é só uma costura aqui, uma costura aqui, o elástico. E aqui, olha, o segredo, Tati, que a... Tereza Cristina de Oliveira, ela tá em dúvida. Cícia, eu tô apanhando pra fazer essa marcação de costura pra ficar certinha, na asa delta. Então, na asa morcego. Como que eu faço? Olha aqui, ó, que eu vou ensinar pra você, minha amiga. Não corta aqui ainda, porque isso aqui você vai recortar só... É a última coisa que você vai fazer. Precisa fazer esse recorte no final, porque quando cair a manga, ela fica um bico, fica feio, vai ficar um bico assim, então você tem que fazer esse recorte. Olha aqui o segredinho, Tati. Olha, eu tô usando uma viscose, que é um tecido barato, super em conta, em torno de R$3,50, no máximo R$6,00 esse tecido. O que que eu fiz? Olha, ele tá dobrado. Eu fiz um saco. Olha aqui, ó. Aqui é a parte do ombro. Então, eu passei uma costura grande pra nossa amiga ver, olha. Eu fechei, Tati. Esse é o segredo, olha. Eu fechei toda a volta. Vamos abrir ele inteiro, Cis? Será que? É um retângulo, né? É um retângulo. Olha, aqui seria a parte do pescoço, né? Que você dobrou, né? É. Eu dobrei. Aqui tá a dobra. É. Você tá vendo, olha. Aí eu costuro aqui, lá e subo. Não vem aqui, não faça, minha amiga, chegar aqui e começar a arredondar, não. Porque o tecido, ele vai dar uma entortadinha. Então, vem cá. Deixa um L, né? Faz uma cruzeta aqui, olha. Tá. Você tá vendo? Essa costura, eu usei no ponto tamanho 5, que é só pra depois eu desmanchar, Tati. Você tá vendo que aqui, olha, ele tem já uma marcação aqui. Eu vim, determino que tamanho eu quero essa manga. Você tá vendo aqui, ó? Que eu vou querer essa aba dessa manga aqui. Ah, então eu passei a ferro. Eu não posso marcar, olha. Aqui, esse outro lado, Tati, já está com uma costura presa. Olha aqui, ó. Eu, tá vendo? Já tem uma costura. Então, eu poderia já vir aqui agora, vou desmanchar um pedaço. Olha como é fácil de desmanchar essa costura larga, né? Você puxa dos dois lados, frente e trás, olha. Então, já tá costurado, olha. E já tem a outra costura, que é a lateral, que é a costura verdadeira. Esse é o segredo. Aqui é a manga, minha amiga, olha. Depois eu vou pregar, ensinar semana que vem, o segredo de pregar o elástico perfeito nas máquinas, que parece pregado com uma elastiqueira. Como ela é estampada, deixa eu só abrir mais uma vez, Cissa. Olha, você tá vendo? Eu vou até tirar mais um pedaço pra você. Aí, depois você faz o vira de lenço na beirada. Você puxa ali na outra pontinha. Olha, ele não tem corte nenhum. Então, você dobrou e passou uma costura, que depois nós vamos tirar. Aí, dessa costura, você aqui passou uma outra costura. É, você tem que passar, que você tem que deixar passadinho. Olha, eu passei aqui. Um intervalo, né? Isso. Um intervalo de 30 centímetros. Aí, começa a costura reta. A costura vai até o final? Não. Ou não? Deixa um abertinho pra ficar bonitinho, olha. Você pode... Deixa... Tem um palmo, mais ou menos. É um palmo, mais ou menos. Tem um palmo sem costura. A critério da pessoa. Esse é pra mim. Esse aqui tem um metro de assim. Porque eu tenho 1,80, então eu não vou usar curtinho. Certo. Eu não vou usar com leg, eu vou usar como vestidinho mesmo. Aí, depois você desfaz essa primeira costura que a gente fez, que vai dar aquele efeito da manga. É, que vai dar o efeito da manga. E só depois, Tati, olha, tá aqui já passadinho. Por último, faz a golinha. É, faz a golinha. Você tá vendo? Tá tudo vincadinho, olha. Você vem e faz o canoinha. O canoa, o decote U, o decote V. Aí, vai ficar a critério da pessoa. Tá bom? Esse é o segredo, né? E lembrando hoje, Tati, que eu tô com a SQ 9000. Ela tem 80 pontos decorativos. Tá numa super promoção hoje lá na Serve Max. E também, olha, ela tem uma fonte de letras, Tati. Isso aqui, você, minha amiga, vai ganhar dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. E até vou mostrar aqui, olha, o que eu fiz aqui, ó. 1,50, vai sobrar 50 centímetros, olha. Você tá vendo? Se eu tinha 1,50 de largura, eu vou usar 1 metro só nessa largura, pra um vestido G. Tá. G. Quando é GG, eu vou usar 1 metro e 10, que é o caso desse daí. Então, me sobra 40. O que que eu vou fazer? Que seria esse pedaço, eu, olha, eu não jogo fora. É 40 centímetros por 2. Nesse caso aí, ele tem 1,80. Sabe o que você vai fazer, minha amiga? Uma saídinha de praia. Olha, nessa lateral aqui, ó. Olha a sugestão que eu trouxe pra que você faça na sua casa. Essa é minha, viu? Você fala, ai, que pequenininha. Mas é a saídinha de praia. Ela é simples, olha. Ela, você abre. Olha, ela é um retão. Olha aqui, ó. Ah, você aproveitou mesmo aquele retângulo, né? A tira que você falou do tecido. A tira que você falou do tecido, faz a sua unha. Aí, eu pus um babadinho. E eu vou ensinar um segredinho, Tati, que é muito importante. Como esses tecidos, olha, como a máquina Brother costura qualquer tipo de tecido, e esse tecido, ele é bem molinho, aí as meninas falam assim, Cissa, eu tenho dificuldade de cortar. Olha um segredinho aqui, ó. Sabe o que você faz? Mas puxa aqui, ó, um fiozinho do tamanho do babado, ó, puxa. Olha, eu posso... Só esse pedacinho, Tati, olha, eu vou levar ele até o final. Tá vendo? Ele já fica marcado. Eu vou fazer cortes perfeitos, tanto na lateral do meu vestido da modelo morcego, olha aqui, ó. Mesmo quando chegar lá na frente, olha. Você tá vendo? Eu tô cortando na mão. Aí, põe o maridão pra te ajudar, enquanto ele assiste a televisão. Fala assim, ó, maridão, vai aí, ó. Passa a tesoura. Passa a tesoura. Olha como é fácil. Olha aqui, Tati. É que como você puxou o fio, ficou direitinho a marca, né? Fica, fica, olha. Facilita. Em todos os tecidos, dá pra você fazer isso. Aí, você vai tirar a medida que você quer pra fazer babadinhos. E olha, fica perfeito, porque não tem como errar. Tira sempre a auréola. Olha aí, ó. Tá certinho, olha aí, ó. Como que você vai errar puxando o fio? E você viu que fácil? Isso é um segredo de alta costura, viu, Tati? Olha. Tá vendo? Ele marca, olha. Eu não puxei muito, você viu? É só um pouquinho. Olha aqui, olha. Fala a verdade. Porque se você não tem uma mesa de corte, né, nas oficinas, se costuma ter mesas de corte. Olha, nem puxei mais o fio. Olha, só um pouquinho, ele vai levando, olha. Olha, se caso ele desaparecer, eu acho difícil desaparecer, olha. Tá vendo? Ele sempre deixa uma marquinha, sempre, Tati. Tem perguntinha chegando. Tem perguntinha, diretora? A primeira, gente, a sainha que a gente reaproveita... Eu vou ensinar. É assim, ó. Pessoal, Tati, mas como que usa? Ó, tem o retângulo. Então, você vai só fazer isso daqui. Tem um buraquinho e você enfia. Põe a tirinha, ó. Você faz cortinho. Aqui tem um buraquinho. Você viu, e serve em você. É um tamanho que serve em qualquer pessoa, Tati. Passou no buraquinho, aí você fecha e dá um lacinho. Dá um lacinho. Sai da praia com o biquíni em cima. Simples e reaproveitou. E é fácil. Você viu como é fácil de fazer? Sandra Falco também participou por e-mail com a gente. Sandra, nós já encaminhamos a sua dúvida para o e-mail da Cissa Mesquita. E aí, em breve, você tem o retorno, tá bom? Muito obrigada pela participação. Obrigada, Sandra. Olha, como eu estou usando hoje a máquina, eu vou mostrar uma costura bem simples. Olha, Tati, é fácil de você trabalhar com as máquinas da Brother. É uma máquina que ela já tem um enfiador de linha. Ó, esqueci de passar aqui. Aí, depois da Petit, aí eu falo, não é a máquina, é a Cissa. Olha, ela tem enfiador de linha, minha amiga. Olha como facilita. Fácil e fácil. E na semana que vem a gente dá as dicas para colocar o elástico. Não, eu dou a dica como passar o elástico. Aí você vem aqui, olha, Tati, que eu passei, olha, tá vincado. Aqui, olha, é onde eu vou iniciar, né? E é onde eu vou terminar. Tem uma marquinha aqui, olha, que é a parte de baixo, olha. Você só vem aqui e passa uma costura reta, porque você tá vendo, olha, como eu passei, olha, ele fica a marca, Tati. Fácil, fácil, olha. Só liga e vamos lá. Olha aí. Se você quiser ir, dá para trás, olha, para voltar. Agora aqui você acelera a máquina. Aí, os contatos da ServiMak estão no vídeo. 011-2227-5780. Tem o site, todos os números aparecem aí no seu vídeo. É só anotar que a equipe tá lá prontinha para receber sua ligação. E você vê que as nossas amigas vão ganhar dinheiro, Tati. Com certeza que sim, Cissa, tô te esperando na próxima segunda-feira, a gente finaliza essa aula. Obrigada. Damos mais dicas e ensinamos a colocar o elástico, também é uma dúvida de muitas pessoas. Obrigada, viu, Cissa? Uma linda semana. E um ano novo cheio de arte, boas notícias e muita saúde. Obrigada.